A catástrofe climática no Rio Grande do Sul devastou o Vale do Taquari, uma importante área agrícola, e deixou muitas pessoas sem carro, seu único meio de transporte. De um dia para o outro, a água dos rios transbordou e destruiu pelo menos seis pontes ao noroeste de Porto Alegre, isolando cidades e impedindo que as pessoas pudessem ir trabalhar, estudar ou receber atendimento médico de emergência. O exército trouxe uma solução imediata, instalando passadeiras flutuantes provisórias, usadas em conflitos para que os soldados atravessassem os rios. Porém, essas passadeiras são frágeis, muitas vezes são danificadas pela chuva e correnteza e precisam ser reinstaladas. Era acostumado a passar ponte, pegava o carinho e agora devia levar mantimentos, coisa para lá e para cá tranquilamente, e agora isso é mais difícil agora, né? Agora é só o que consegue levar, né? Na mão, né? Fundamental ter essa ponte, né? Porque Arroio do Meio não vive sem Lajeado, e Lajeado não vive sem Arroio do Meio. Porque a maioria das pessoas que trabalham lá moram aqui, e tem pessoas que moram aqui e trabalham em Lajeado. E aí